A paz do Senhor Jesus, nós somos a Igreja Cristã Maranata e esse é o programa de pastor para pastor. É um programa que tem por objetivo trazer aqui temas que são afeitos ao dia a dia do ministério, do exercício do pastorado nas igrejas. É um programa voltado para este público, público que almeja o episcopado, como diz a palavra de Deus, um público que quer viver a experiência do ministério ou um público que já está vivendo a experiência do ministério. Isso nos permite crescer bastante nesse aspecto e tem sido uma bênção para nós. E nós estamos aqui com os pastores convidados, os pastores convidados, na verdade convidado aqui sou eu, os pastores que tratam do assunto e eu vim aqui para aprender junto com eles. assim como você que está aí do outro lado, nos assistindo, participando desse programa no canal do YouTube. E eu cumprimento os pastores presentes, da mesma maneira da semana passada, nós temos três Luís aqui na mesa. O pastor Luís Eugênio já disse que Luís é Luís, então a mesa está reluzente aqui. Pastor Luís Eugênio, Pai do Senhor. Pastor Luís, Mó Ferrari, Oscar Mó Ferrari. Pastor Luís Fernando Pita, Pai do Senhor. E o pastor Alexandre Brasil. Temos três Luís e o Brasil, então está todo mundo. Nós estamos iluminados. Nós estamos iluminados no Brasil, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor. Muito bem, a gente vai começar esse programa e como temos feito, nós vamos começar lendo um texto da Palavra do Senhor. Eu pedi o pastor Alexandre Brasil para ler o texto de hoje. Pai do Senhor a todos. O texto, no livro de João, no capítulo 21, no versículo 17, ele diz o seguinte. Disse-lhe, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito, terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi perguntando, você me ama, Pedro? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, você não vai declarar que me ama, você vai demonstrar que me ama. E nós demonstramos o nosso amor quando cuidamos das ovelhas. Então, a nossa expressão de amor não é a declaração. Declaração é fácil. Ah, eu te amo, Senhor. Não. O pastor, ele, o seu amor, ele é confirmado quando ele está cuidando das ovelhas do Senhor Jesus. Então, aqui as ovelhas, estamos cuidando, então nós estamos declarando o nosso amor nos atos com respeito às ovelhas. Glória a Deus. Pedro, o momento que foi ordenado, né? Isso aí, o Senhor passou para Pedro ali a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Mas nós terminamos o programa na semana passada com uma pergunta. E a pergunta foi se o pastor é dono do rebanho. Eu vou pedir o pastor Luiz Carlos Bonferrari para começar a responder essa pergunta e depois fica franqueada a palavra aqui para nós estarmos também fazendo os comentários. Bom, a primeira coisa que nós temos de entender é que nós não somos donos. Nós falamos na semana passada, nós somos mordomos, ou seja, nós somos comissionados pelo Senhor para cuidar do rebanho dele. Segundo a vontade dele. E uma coisa mais importante, nós falamos na semana passada a respeito da experiência de Elezer, então nós temos uma missão, por isso o Senhor nos dá a unção e a função de pastor. Então nós entendemos, nós temos uma função junto ao rebanho. E isso é importante o pastor entender, é a primeira coisa que ele tem que entender para cuidar do rebanho do Senhor. Glória a Jesus. Então, eu acho isso de suma importância na condução do rebanho. E aqui eu faço, já que você tocou no assunto de Elezer, e que foi abordado na semana passada, quer dizer, toda a riqueza que foi colocada nas mãos de Elezer e toda a honra que lhe foi dada e o lugar que lhe foi permitido estar dentro do contexto profético e do contexto da família de Abraão, isso poderia fazer com que ele se percebesse como uma pessoa muito importante. Mas ele entendeu que os bens eram de Abraão e não deles, ou dele, os bens não eram dele, e ele preferiu colocar aos pés do Senhor todo o exercício da sua mordomia. E por isso ele foi vitorioso, não só diante de Abraão, mas também dentro do projeto de Deus, porque esse era o propósito do Senhor. Vocês querem comentar? Ele demonstrou ali a total submissão e dependência do Senhor. Ele está dizendo assim, eu sou mordomo, estou aqui para cuidar das coisas, eu sei fazer, lógico, ele sabia fazer e sabe fazer o ofício de mordomo dele, mas ele disse, Senhor, está aqui diante de Ti a minha missão, o Senhor faça prosperar o meu caminho. Então ele soube colocar diante do Senhor e ele teve a resposta daquele. Às vezes nós, como pastores, tem certas situações, não, eu sou pastor, eu sou experiente, já estou há muito tempo aqui, esse assunto eu resolvo fácil, resolve fácil assim, vai aos pés do Senhor. Ele vai ter a resposta certinha para nós. Eu quero completar, Alexandre Brasil, a tua colocação, até no sentido profético desse texto, que ele exerce ali a figura do Espírito Santo. E isso nos dá um recado muito grande. Se nós queremos ser pastor, se nós queremos cuidar daquilo que é a casa do Senhor, nós temos de ser cheios do Espírito Santo. É aquilo que você acabou de falar. A direção do Espírito, o governo do Espírito, porque o próprio entendimento profético desse texto mostra, quando nós somos cheios do Espírito, e deixamos o Espírito operar nas nossas vidas, no trato do rebanho, no cuidado com as coisas de Deus, nós vamos nos enquadrar e nós vamos atingir o que o Senhor quer para as nossas vidas, e sermos mordomos e nunca donos. Glória a Deus. É, isso aí, na verdade, isso é a missão do pastor. Nós temos que transmitir herança, mas a nossa grande responsabilidade é conduzir vidas para a eternidade. Então, Eliezer foi ali buscar a noiva e levou a noiva até o noivo para o casamento. Ele levou, ele conduziu a noiva ali. É o Espírito Santo ali, é o Espírito Santo figura, mas que nós temos que ser conduzidos para o Espírito Santo para fazer essa tarefa. Porque sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada disso, porque o Espírito Santo é que faz. Sabe que eu estava conversando o mesmo hoje com o pastor Gideotinho, falando assim, sabe qual a questão nossa? Falei, pastor Gideotinho, sabe a questão nossa? Nós temos que orar ao Senhor para não atrapalharmos o Espírito Santo. Se nós não atrapalharmos o Espírito Santo, ele vai fazer. Se você ora, Senhor, eu não quero atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer. Aí a obra vai prosperar. Porque o homem, às vezes, atrapalha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer fazer uma coisa na igreja, até mesmo os irmãos na obra, e você, às vezes, coloca alguns impedimentos. Então, é só não atrapalhar o Espírito Santo que ele vai fazer. Agora, dentro do texto que o Alexandre Brasil falou, o Senhor falou com o Pedro três vezes. A primeira vez, ele falou, apacenta os meus cordeiros. Então, veja bem, o pastor vai entender o seguinte, até o diácono ou os obreiros são do Senhor. Porque, muitas vezes, o pastor acha que o diácono é o secretário dele. Também não é, não. Isso é muito importante. E o Senhor usa, nesse texto aqui, ele usa filhos-me e ágapas-me. Ou seja, ele usa duas vezes. O filhos é o amor. É filial, é o amor fraternal. E o ágapas é o amor espiritual. Então, nós temos que ter esses dois amores para as ovelhas. Nós temos que entender a situação dela e temos que tratá-la no Espírito. Entender o seguinte, os cordeiros e as ovelhas são do Senhor, não são nossos. Não são nossos. Aliás, Jesus usou o termo ágap, que é o termo grego, para amor, que é o amor divino, o amor de renúncia. Isso, exatamente. Eu não tenho como responder com esse amor que o Senhor tem. Até que chegou o momento, no final, Jesus reduziu o termo grego, botou filéu, que é o amor mais de amigo. Porque no grego tem o amor. No amor tem o... O grego tem quatro palavras para amor que eles tentaram traduzir. Que é o filéu, que é de amigos. Estorque, que é de mãe para filho. Ágap, que é o amor de Deus para o homem. E é do casal. Mas, na verdade, o Senhor teve que reduzir a exigência para o Pedro. Se não, o Pedro não conseguia, não. Isso aí ele riu. Muitas não conseguiam também, não. O Senhor sabe o estado da limitação. Pergunte o Pedro, se tu sabe todas as coisas. Ele se entregou ali. Eu sabe, você sabe. Mas, ainda aproveitando esse texto de Eliezer, o último ato de Eliezer na escolha de Rebeca foi apontar Isaac para ela. A importância do pastor, do ministério, ele entender que a sua função é apontar Jesus para a ovelha. É verdade. E ele, como você falou, não atrapalhar. É ele o dono. Eu sou só o mordono. Luiz Eugênio comentou aqui sobre levar de volta. Porque você tem dois momentos distintos, claros ali nessa experiência de Eliezer, que é a ida, onde ele coloca tudo diante do Senhor, e ali identifica a Rebeca. E a volta. Uma vez já a Rebeca decidiu, a igreja já tomou a sua decisão, eu irei, o momento. E Luiz Eugênio falou bem o cuidado de trazer. A responsabilidade era dele. Não tinha ar-condicionado, não tinha suspensão. Tinha duas corcovas de camelo. Tinha duas corcovas de camelo. E ele tinha que chegar com Rebeca, bem, saudável. Era a responsabilidade dele. Daí, a nossa compreensão como pastores, que há uma igreja que nós temos que chegar lá e entregar para o Senhor, ela é bem, é a noiva, em condições ali, em totais condições, apesar do deserto. Apesar do deserto pelo qual nós estamos passando. A gente, eu acho que a gente... Eu tenho que lembrar que a condução da Rebeca, como o Pita falou aí, a questão da Rebeca, ela tomou uma decisão, eu irei. É interessante que ali é profético esse tempo. Porque naquela época a mulher não decidia. A mulher não tinha essa autonomia de decidir. Ela fala, é uma pergunta, e ela decidir que ela vai? Ela vê que é tão profética a palavra, falando para a igreja, porque naquela época as mulheres não tinham esse poder de tomar decisão. Quantos anos antes de Jesus? Quantos anos? Uns 3 mil anos? Não, 2 mil anos. 2 mil, de Abraão a Jesus e 2 mil anos. Imagina só, ela tomar a decisão que perguntou se não, eu vou, está decidido aí. A igreja tem essa posição firme, né? Ela não tem compreensão com a tradição, ela tem compreensão com o chamado. Exatamente. E nada aprende, né? Porque você está em casa, não, deixa eu tratar de um animal de estima. Não, ela estava liberta. Como a igreja tem de estar. A igreja tomou uma decisão. Não, não, consideramos o seguinte, não é uma coisa fácil. Ela foi criada ali, as amigas ali, os parentes, os primos, o convivente familiar dela aí, para ela chegar e imediatamente sair dali, é uma decisão dificílima. Para uma pessoa que ela nunca viu. Não, e será que tudo nela é decidido, né? Desde quando chegou, ele e a Zé com os caminhos, ela tomou a decisão de dar água para o caminho, daqui a pouco foi. E foi, foi água. Daqui a pouco levou. Foi, porque o camelo é mais de 100 litros de água que bebe a água de santa. Eram 10 camelos, 10 camelos, mil litros, mil litros. E quando a gente vê essas características de Rebeca, e a gente traz para a igreja, maior a nossa responsabilidade como pastores, porque é essa noiva amada e escolhida que nós temos que conduzir e cuidar dela. E levar o noivo. Essa Rebeca aqui, aqui nós entrarmos nos detalhes aqui, nós vamos ver várias características que tipificam a igreja fiel, e a nossa responsabilidade de conduzir na direção do Espírito Santo. Mas olha só, eu estou querendo entrar aqui num outro tema, e é um tema bom, não sei se a gente consegue terminar o programa de hoje, porque é diácono. Eu sou de uma época que quando Amadeus subia no público para pregar sobre diácono, a gente tremia, né? Porque... Lá vem pancada. Lá vem a coisa. E há uma pergunta e um sentimento que alguns companheiros, tem tanto pastores, diáconos, obreiros, e eu vou colocar essa pergunta para vocês e vocês se virem para responder aqui na mesa. Todo diácono vai ser pastor, vai chegar ao ministério? Quem quer começar a responder? Eu posso começar. Pronto, vai lá, Alexandre. Primeira coisa, você fala assim, todo diácono vai ser pastor, então se automaticamente, se eu for levantar diácono, eu estou em carreira de ascensão para pastor. Da mesma forma que você tem o obreiro, todo obreiro, ele será diácono, todo diácono será pastor, é um questionamento. Agora, o fato do diácono, se ele se tornar pastor, um dia levantar, tiver um chamado para isso, e ele aceitar o chamado e perseverar no chamado, vai ser uma bênção. Agora, o desejar, o almejar o episcopado é um ato de adoração a Deus. Por que é um ato de adoração a Deus? Eu não tenho condição nenhuma de ser nada, mas eu almejo o episcopado. Nada, eu nem leio, eu sei direito, mas eu almejo o episcopado. E a Bíblia diz que o que o homem quer, Deus declara o que é bom. Então, quando Deus declara algo e o homem age de acordo com aquilo que Deus determina para ele, então ele está fazendo a vontade de Deus. Então, quando nós obedecemos, fazemos a vontade de Deus. E a obediência é um ato de adoração. A obediência é uma adoração a Deus. E o fato do diácono desejar, o obreiro desejar um dia o episcopado, ele está dizendo algo excelente, porque Deus declarou o que é. Ah, mas se eu não alcançar? Isso é outra situação. Mas você almejou? Almejei. Então, você está dentro do projeto. E outra coisa, o fato de você ser obreiro, diácono, pastor, não diminui em absolutamente nada a qualidade, a característica, a condição de ouveira. E nada. O diácono é menor que o pastor, o obreiro não é menor que o diácono, nós somos todos como um odiante do Senhor. E só que, quando você fala o diácono, se ele vai ser, deseja ser. Ah, e se eu não for? Não tem problema. Sirva o Senhor também. Sirva o Senhor. Ah, mas quanto tempo você ser diácono? Ah, eu conheço pessoas que foram diácono aí, cinco anos, e foram levantados pastor. Conheço uns, foram vinte anos, e levantaram pastor. Qual o problema? É, às vezes eu falo assim, não vai perder a salvação por ser diácono, não. Você for diácono a vida inteira, é uma bênção. É uma bênção, porque o Senhor, para um, eles têm um chamado. Para outro, e se não tiver? Outra coisa, e você acha, você pensa que o trabalho do diácono é um trabalho fácil, o diácono, eu sou diácono mesmo, é admirável o trabalho do diácono. Quando ele entende o diácono. É de uma nobreza extraordinária. É, então quando você fala, Amadeu falar mal do diácono, o diácono só tem que falar bem. E outra coisa, eu não fui diácono. Eu não fui, eu não fui, entendeu? Seu detalhe é Amadeu. Porque quando você vê o seguinte, quando você vê na região, na nossa área lá, o pessoal fala, eu estou precisando de um diácono aqui. Eu falei, não, na minha igreja não tem diácono. Rapaz, eu posso fazer com você, não posso fazer nada. Arruma o seu para mim, meu amigo, o que eu custei para arrumar um para mim, eu não posso ceder não. Eu tenho um gíndo aqui, você quer levar? Hoje o diácono não dou não. Mas um detalhe, vamos usar a Bíblia, a importância de Estevão, que era um diácono na igreja ali, que começou, e foi o primeiro mártire da igreja. E eu gosto muito de citar a oração de Estevão. Quando ele estava ali morrendo, ele faz uma oração, Senhor, perdoai-se, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquela oração cai sobre Saulo. E o Senhor ouve aquela oração, quando envia aquela experiência, vai de encontro a Saulo no caminho de Damasco, foi porque alguém orou por Saulo, que ele não estava sabendo o que estava fazendo. E você vê a importância do diácono, o testemunho, ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor à direita de Deus. Quer dizer, a importância que o artista do Brasil está falando. Nós agradamos a Deus quando servimos na posição que o Senhor quer que estejamos, porque será ali que o nome do Senhor vai ser glorificado. O título não tem muita importância, porque o que tem importância é a bênção do Espírito Santo e o que nós podemos fazer é para que o nome do Senhor esteja sendo glorificado. Isso aí responde a pergunta. Nem todo diácono vai ser pastor. Logo no início, Estevam não foi, chegou a pastor. Outra coisa também, e a oração de Estevam marcou Paulo, que lá na frente dá um testemunho ao consentir da morte de Estevam. Quer dizer, aquele fato marcou a vida. O que marcou? Paulo, o que marcou a sua vida? Foi uma oração de um diácono. Então, ele pode ver. Aqui em Atos 6, Atos 6, né? Atos 6, 3, quando foram escolhidos os diáconos, aqui você vai ver, ele falou o seguinte, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Coloquei, pois, homens, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo, de servidorico, aos quais estudamos esse negócio. Isso é importante negócio. Então, olha só, os diáconos foram levantados num contexto de necessidade. Eu sempre tinha, como eu fui diácono muitos anos, esses aí que não foram diácono, aqui não foi. Não foi. Eu fui uns 15 anos diácono, então, eu fui muito tempo diácono. Aliás, quando eu fui ungido também, porque demorei para ser ordenado, porque eu demorei, que eu digo assim, no sentido de hoje. Tem gente que um ano já é ordenado, dois anos, eu fui... Demorou no que você queria, né? É, no que eu queria. Tem aqueles que falam assim, você não vai ser... Rapaz, você está tendo tempo ungido, você não vai ser ordenado, não. Vai ser jubilado. Vai ser jubilado. Mas acabou que depois eu passei a ser... Mas a palavra tem um consolo. A pessoa que foi ungida durante mais tempo para ser levantado foi Davi. Davi ficou quase 15 anos ungido para ser levantado como rei. Agora, veja só. A questão que eu vejo é a seguinte. O diácono, ele é um homem fundamental na igreja. Eu, muitas vezes, viajava para o exterior, com os companheiros, ia fazer a obra, viajava alguns dias, eu ficava muito tranquilo. Eu falava para o irmão, eu estou muito tranquilo. Por quê? Porque eu tenho bons diáconos na minha igreja. Diácono, nós temos que saber, o diácono, ele conhece a igreja mais do que o pastor. Sim. Porque ele está ali com rebanho ali a cada dia. Então, o diácono, o pastor tem que estar muito afinado com o diácono. É que o diácono, eu dou muito valor ao diácono. E é o seguinte, às vezes, nós exigimos demais para escolher um homem como diácono na igreja. Às vezes, é o seguinte, você tem que ver as características de cada um, a necessidade, que a igreja precisa, ela precisa diácono, porque tem que ter imposição de mãos, e nós já temos que orientar diáconos, eles não podem pôr as mãos sobre todo mundo. A Bíblia fala, o homem põe as mãos precipitadamente. O ungido, o pastor, ele pode pôr as mãos sobre todo mundo, mas o diácono não pode, porque o diácono não tem a unção. Ele pode pôr as mãos, mas não tem a unção. Isso aí já tem que ser orientado no seminário e tudo. Mas o diácono, ele tem uma importância tão grande do rebanho, que, às vezes, tem os passos, eu fico até triste, eu vou ter que apresentar esse diácono para ser ungido. Você vai ter que apresentar o nome dele, mas eu vou ter um aperto. Mas, na verdade, é o seguinte, prepara outros homens, prepara outros obreiros para ser diácono na igreja, porque nós, às vezes, exigimos tanto de uma pessoa ser diácono e tem homens de valor na obra, muitos homens de valor que vão ser diácono, outros nem todo mundo vai ser diácono também. Assim, como diz aquele, houve uma reclamação com Moisés, Moisés, tem outros profetizando em números aqui, números 12, 11, 29, assim, mas, oxalá, todo o povo fosse profeta. Tem a questão de todo mundo ser profeta, assim como tem a questão de todo mundo ser diácono, todo mundo ser pastor, mas, Moisés, seria muito bom que todo mundo tivesse dons do nosso meio, todo mundo fosse dons, todo mundo fosse diácono, mas corpo é assim, cada um tem sua função no corpo. Cada um na sua vocação. Isso é muito importante. Isso aí que o senhor tem para dizer. Bom, o nosso tempo encerrou e a gente precisa terminar, porque essa é a proposta do programa e está aqui uma palavra para o diácono e só lembrando, Mateus, capítulo 25, fala dos talentos, aquela parábola dos talentos, quando o dono da teia, quando o senhor volta, não importa se você recebeu um, dois ou cinco, o que importa é o que você está trazendo para o resultado, o que você grangeou. Então, seja como diácono, seja como pastor, seja como obreiro, seja como instrumentista, grupo de intercessão, o importante é quando o senhor voltar, você poder dizer, senhor, eu realizei a tua obra, está aqui naquilo que o senhor me confiou, eu realizei a tua obra. Bom, a gente está chegando ao final de mais uma edição do programa e eu vou fazer uma coisa, como eu fiz na semana passada, eu vou deixar uma pergunta aqui para os pastores já começarem a refletir para a próxima semana e a pergunta é o seguinte, como é que a gente faz na igreja, como é que o pastor faz com aqueles irmãos que não querem trabalhar e agora, hein? Eles vão ter que responder isso na semana que vem. Queridos, chegamos ao final, a paz do senhor, os três Luiz e o Brasil. Deus abençoe e na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aqui com mais uma edição do programa De Pastor para Pastor. Deus abençoe a todos. A paz do senhor Jesus. A paz do senhor Jesus.